E é isso aí, vamos pegar a estrada novamente, esse carro tá andando ao longo da rodovia com a imagem de Nossa Senhora, o meu sogro mais o César não estão querendo passar em Aparecida, porque eles estão falando que nós vamos demorar muito a entrar lá, pelo excesso de pessoas, olha só como é que tá aqui o acostamento. E é isso aí galera, olha só, chegamos em Aparecida, que tá fechado aqui o acesso, tem uma equipe de reportagem ali na frente, e o acesso está fechado. A entrada ali tá fechada, mas para o caralho nós vamos ter que acertar as duas pessoas, tem que acertar as duas pessoas, mas deve estar assim também. Tá bom. O que eu quero fazer? Não conseguimos entrar lá. Rodoviara fechou o acesso. Nessa época, são movimentados diversos grupos, entre jovens e pessoas com mais idade, que querem conhecer o Santuário de Aparecida. E é isso aí galera, mais um vídeo no canal, só lembrando para você que não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, para dar aquela fortalecida no canal. E estamos aí, em um rolê, estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, quilômetro 71, rodovia 070, são 8 e 7. Percorremos 43 quilômetros, estamos indo ao 23º aniversário do motoclube dos Lacraios, que fica em Lavinhas. Vamos aproveitar e vamos aproveitar e vamos estar passando em Aparecida. O meu sogro, esse que vai aí na frente todos os anos, ele vai até Aparecida e depois vai para Lavinhas. Estamos aí em 4 motos, na verdade são 5 né, com mais essa. Vai o meu sogro aí na frente, vai o Rui mais atrás aqui com a sua esposa, o Dunga, que vocês já conhecem. E o Damião, o Damião, que foi aí com a gente no rolê para a extrema. E mais atrás vai o César, o César que está vindo com o carro, está trazendo aí a família, então não dá para ele vir com a sua motocard. E é isso aí, o meu sogro que é integrante do motoclube dos Cachorros Loucos, eu e a minha esposa que estamos aqui na moto, também somos integrantes do motoclube dos Cachorros Loucos. O Rui também é um integrante do motoclube dos Cachorros Loucos. E mais atrás o Dunga, o Dunga que é do motoclube fraternidade e o César que é do motoclube dos Revolucionários. Então vamos aí para Lavinhas, antes vamos passar em Aparecida, vamos estar acampando em Lavinhas, como falei, 23º aniversário de motoclube dos Lacraios. Um lugar fantástico que fica aí no sítio do Zé João, que reúne milhares de motociclistas por ano para estar celebrando aí mais um ano de clube. E como falei, também vamos estar passando em Aparecida, Aparecida do Norte. Vamos parar em Aparecida, vamos almoçar em Aparecida. Vou aproveitar, vou tentar filmar algumas partes que eu também não conheço Aparecida. Aparecida, só fui lá uma vez que foi o ano passado e pretendo explorar um pouco mais essa catedral que é fantástica. Conhecida como a segunda maior catedral do mundo, perdendo a pena para a de São Pedro em Roma. E é isso aí, Carvalho Pinto, vamos entrar no Tônio, olha só. Diferente da última vez que viemos aqui para o rolê do canal Alegria em Duas Rodas, que passamos aqui, um monte de abelha parecia, um monte de moto parecia abelha. Caso vocês não estejam percebendo, alguns já devem ter percebido, que é o novo ângulo da câmera, olha só. Olha o campo de visão dela. É galera, estou filmando com uma GoPro, GoPro Hero 4, e estou fazendo um teste aí, filmando no modo Superview. Para quem não sabe o que é um modo Superview, é um modo mais expandido da GoPro. Acaba distanciando tudo, além do normal que já vimos, mas tem um campo de visão bem amplo. Olha só, é que o sol está bem na minha frente aqui, talvez não esteja captando como se deveria. Mas, adquiri mais este item aqui para o canal. Aproveitar, já vou estar avisando para vocês aí que em janeiro, vamos estar fazendo uma viagem de moto mais uma vez para o nordeste. E depois vou mostrar para vocês os baús laterais que estão aqui na minha moto. Que estou fazendo um teste, mas depois explico para vocês com mais detalhe como que eu fiz para estar colocando baús laterais na Next. Para quem não sabe, esta é uma Next 250 e ela não tem suporte laterais para os baús laterais. Beleza? E é isso aí galera, mais um túnel ali na frente. E mais na frente a gente volta com o pessoal já chegando em Aparecida, os Romeiros. Beleza? E é isso aí galera, voltamos. Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 112, bastante romero. Os de bike, outros a pé. São nove horas e três minutos. Estamos em Taubaté. Já vamos estar parando, vamos estar parando no posto de combustível, conhecido como 101. E vamos encontrar bastante romero lá também. Apesar de ter bastante pontos de apoio, como falei, o pessoal também se hospeda no posto. É um lugar bem gostoso também. Aqui tem mais um ponto. Pode ver aqui a direita, o pessoal de bike. Ali está a equipe de apoio. Mais alguns Romeiros. E o solzão está forte, hein? Para a gente que está em movimento, não parece estar tão quente. Mas na caminhada fica difícil. Deve estar em torno de uns 27 graus. Como falei, estamos aqui em Taubaté. Cidade bonita aí. Passar esse printer aqui para acompanhar o bonde. Mais um apoio. E eles aproveitam para estar descansando. Como falei, os que moram mais próximo, 170 quilômetros da Basílica, saíram por volta de meia-noite, na quarta-feira. Estão aí, já concluindo o seu trajeto. As margens da rodovia Presidente Dutra. Mais atrás tem uma placa. A gente que saiu da rodovia Ayrton Senna, que automaticamente vira para Carvalho Pinto. E logo que pegamos esse acesso aqui, que é a rodovia Presidente Dutra. Tem uma placa indicando para ir com precaução, tomar cuidado. Por causa disso, há muitos romeiros ao longo da rodovia. E conforme vamos nos aproximando, vocês viram que tem banheiro também, banheiro químico. A intensidade de romeiros vai aumentando. Aí está o Dunga, fraternidade. Vamos para Lavinhas também. Vamos aí para o vigésimo terceiro aniversário do Motoclube dos Lacraios. E vamos estar passando em Aparecida. A gente está almoçando e explorar alguns lugares desse templo imenso, que eu ainda não o conheço. Como eu falei, é o segundo maior templo do mundo, perdendo a pena para o de São Pedro em Roma. Estamos aqui com o Tromado. É nóis! 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 É nóis aí! Todo mundo colocando uma foto. Paramos aqui para dar um descontado nas caras, né Daniel? Está bem! É nóis! 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 Esse carro está andando ao longo da rodovia com uma imagem de Nossa Senhora. Vai estar incentivando Aos romeiros Bastante moto Já encontramos mais uns irmãos Que está indo para O vigésimo terceiro Aniversário do motoclube Dos lacraios E vamos pegar a estrada novamente Vamos continuando aí O César está esperando a gente mais na frente Porque ele está de carro E acabou passando direto Acabei esquecendo de avisar para ele Que a gente já está parando aí no posto No 101 E ele acabou passando direto Aí há bastante romeiros Solta quente pra caramba E eles vão aí Na sua jornada O banco está ventando bastante O Rafa aqui está dando apoio aí Para os romeiros Servindo água E o Rafa também falou Que existe a possibilidade De estar cortando O último pedágio Até chegar em Aparecida Que tem mais um pedágio pra gente E vamos estar tentando cortar Este pedágio aí Porque Pela quantidade de carro Que tem aqui na rodovia A fila no pedágio Vai estar imensa Então vamos ver se a gente vai estar conseguindo E aí E aí Música Pelo tempo, que é muito rápido, vamos ver, agora são 10 horas, 10 e 3, percorremos 140 quilômetros e moto é isenta. Carro também, se bater uma carreta que nem essa aí, passa lá, e sem comprar nada. Com certeza a fila deve estar imensa aí do pedágio. Então agradecer ao Rafa, que deu a dica, a ideia de estar cortando o pedágio, explicou para mim, foi super fácil. Valeu Rafa. E vamos continuando aí. O meu sogro mais o César não estão querendo passar... Deixa a viseira aqui que está ventando. O meu sogro mais o César não estão querendo passar em Aparecida, mas o intuito é passar em Aparecida, porque eles estão falando que nós vamos demorar muito para entrar lá, pelo excesso de pessoas. Olha só, como é que está aqui o acostamento. Conforme vamos nos aproximando, a intensidade vai aumentando muito. Olha o Dunga aí, Motoclube Fraternidade. E mais na frente ali o Damião. Damião com a 150. Damião e o meu sogro estão numa disputa brava aí, para saber quem é que anda mais rápido. E cadê o meu sogro? Será que está na frente? Nem vi ele. Damião vem aqui atrás, o Rui, o Dunga, acho que meu sogro vai lá na frente. E é isso aí galera, vou continuando, daqui um pouco a gente volta.